Salve, salve, guerreiros do underground! Estou aqui mais uma vez no quadro Dicas do Subterrâneo para trazer aquelas dicas incríveis de livros, lançamentos, videoclipes e canais do YouTube para vocês. Fiquem ligados aí comigo. Vamos para o vídeo? Mas antes, eu tenho um recadinho importante para vocês. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Goblin TV, neste fim de semana, completa o seu primeiro aniversário. Pois é, galera, tem um ano que a gente está trazendo uma programação bem legal para vocês, todas as sexta-feiras, aqui no nosso canal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer de coração a todos os 4 mil inscritos que nos prestigiaram neste ano, a todos vocês que apertaram o botãozinho de se inscrever, ativaram as notificações e curtem todas as sexta-feiras, às 19 horas, os nossos vídeos, prestigiam, comentam. Vocês são muito importantes e são um gás para o nosso trabalho. E para comemorar este aniversário, nós da Goblin TV estamos fazendo uma promoção da nossa camiseta oficial, esta camiseta bonitona que vocês estão vendo aqui. Ela está com descontão, está saindo por R$ 49,90 lá na nossa lojinha. Ela estará com preço promocional até o dia 15, a R$ 49,90. Conheça o nosso material oficial, lá tem pôr, tem CD, tem adesivo, tem um material muito legal das bandas que passaram por aqui. Se você puder apoiar o nosso canal, colabore comprando algum material. E uma outra novidade que teremos para comemoração do primeiro aniversário da Goblin TV é que faremos um sorteio de um pack incrível com camisetas, CDs, um punhado de coisa legal, um pack que vale a pena demais, viu galera? Então, se você ainda não é apoiador do canal, se você quiser colaborar com qualquer quantia em dinheiro, você pode colaborar e você estará concorrendo a esse pack incrível que terá um sorteio exclusivo para os apoiadores do nosso canal. Então, se você não está colaborando e pode colaborar com qualquer quantia, colabore, participe, porque em breve nós divulgaremos o regulamento. Dá essa força para a gente. Meus amigos, como vocês sabem, o Dicas do Subterrâneo é um quadro da Goblin TV em que nós divulgamos as bandas, os lançamentos, os videoclipes, os livros, todo o material, o fanzine que circula no underground. Então, se você lançou algum material, manda para a gente, para a gente divulgar aqui, potencializar as suas vendas e a divulgação do seu material. É só enviar um e-mail para a gente, esse que está aqui embaixo, e nós vamos te informar como proceder no envio desses materiais. Meus amigos, recentemente, o nosso amigo Felipe CDC, lá de Brasília, um guerreiro do underground, da banda Terror Revolucionário, nos enviou um pack fantástico aqui. Gostaria de agradecer ao nosso amigo Felipe pelo envio, e estamos aqui para divulgar esse material. O primeiro material que eu vou divulgar por aqui é a banda Dead Eye. Os caras são mexicanos e fazem um thrash metal muito bom, e esse EP foi lançado em 2018. O som dos caras é calcado no thrash metal, uma sonoridade bem empolgante, e esse EP nos traz cinco músicas fantásticas. Bem construídas e tocadas, com bons riffs e solos de guitarras, a banda tem um trabalho bastante interessante. O vocal, por momentos, lembra até o Celtic Frost. Podemos destacar faixas como Spring Hollow, que tem melodias e um bom trabalho de baixo, e riffs para bater cabeça. Leave to Hide traz um vocal bem poçante e interessante, e uma letra com um estilo bem selvagem, falando de rock'n'roll, motocicletas, bebidas e selvageria. Right Go to Insane é uma faixa bem mais cadenciada, mas mesmo assim traz excelentes riffs de thrash metal aliados a solos cortantes. Muito bom! O EP tem uma gravação bem interessante, limpa, e ao mesmo tempo tem todo o sentimento do underground. São cinco excelentes sons, com aquela pegada ao descudo dos anos 80. A banda é formada por Ricardo Ávila e Jesus Vales nas guitarras, Juan Chonsen no baixo e no vocal, e Vitor Carreira na bateria. O material foi lançado independentemente pela própria banda, e vale a pena demais, viu? Você pode encontrar os sons desses caras aí no YouTube. Procura, se liga aí, e dá uma força para essa banda. Agora vamos falar de grindcore, meus amigos. O outro material que eu recebi aqui, que é muito fodido, é o disco EP da banda Cisa, A Humanidade Corrompida. O EP é de 2018, e esses camaradas aqui estão lá de Belém do Pará. Para quem não conhece a banda, é uma daquelas bandas de grindcore que você quando escuta, você fala assim, puta que pariu! Como que eu não conhecia essa banda até hoje? Porque a sonoridade dos caras é muito boa, o som é muito bem gravado, A capa é muito legal, bem feita pra caramba, é uma montagem muito massa, e as letras são ácidas e muito agressivas, assim como o som. No seu EP A Humanidade Corrompida, a banda Cisa traz sete sons brutais, com o mais intenso grindcore, com a bateria esmagadores e vocais ovos, mesclado a vocais agonizantes e gritados. Este EP é um material indispensável pelos fãs mais radicais e insanos do grindcore, crust e punk metal. Um outro detalhe para este álbum aqui é o cover que nós temos para este mundo da banda Força Macabra, a banda finlandesa mais brasileira do planeta. Se liga lá no clipe deles, que tem no YouTube para a Faixa Diógenes, que é muito legal, agressivo, e dá uma noção do que essa banda faz ao vivo. Galera, se vocês ainda não conhecem o Cisa, corre atrás desse material aqui e entre em contato com os caras, porque vale a pena demais, viu? E a dica para as gravadoras ficarem ligadas nesses caras aqui. Para você que é inscrito no nosso canal e curte o nosso conteúdo, se você ainda não conhece o nosso portal da internet, www.goblinTV.com.br, lá você encontra notícias diárias, diversas resenhas dos clássicos do Underground e muita informação. Fique ligado no que há de melhor no Underground brasileiro e mundial. Meus irmãos, eu agora vou falar de um outro material aqui, de uma banda hardcore muito importante da cena brasileira da atualidade. Eu vou falar do material foda que o nosso amigo Felipe CDC nos enviou aqui da banda dele. A banda Terror Revolucionário lançou em 2019 esse álbum aqui, que é o Campo da Esperança, nome dado ao maior cemitério de Brasília. Esse álbum aqui é uma coletânea de faixas de EPs de materiais que os caras lançaram no decorrer desses tempos. O material tem essa embalagem de jpec muito legal, bem feita, com encartezinho, com todas as letras. Esse disco contém 61 faixas do mais intenso hardcore metal punk. Se você é fã dessa sonoridade e não conhece ainda o Terror Revolucionário, se liga nesse material aqui, e que isso aqui é quase uma antologia musical dos caras. E pra completar com chave de ouro, esse material aqui traz cover de importantes bandas do cenário punk metal, como Bestoven, Discharge, ARD, Psicose e outras bandas. Um grande trampo dessa conhecida banda do underground brasileiro, Terror Revolucionário. Amigos, todos vocês sabem que vocês podem colaborar com o nosso canal através do Pix ou do PicPay com qualquer quantia em dinheiro. Isso é muito importante para que possamos melhorar nossos vídeos, continuar o nosso trabalho e ainda dar mais força ao underground. Se você não puder colaborar financeiramente nesse momento, não tem problema não, viu galera? Vocês podem colaborar curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, ativando as notificações. E tem uma coisa, cerca de 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritos no nosso canal. Faz isso pra gente, pessoal. Dá uma força, porque nós estamos na batalha pra gente conseguir os nossos 10 mil inscritos nesse ano de 2021. E a gente conta com vocês pra isso. Assim, vocês poderão colaborar para que nossos vídeos alcancem mais e mais pessoas. Meus queridos, um outro material importante que nós recebemos aqui foi o livro Mulheres do Rock. Nesse mês das mulheres, nós não poderíamos destacar algum conteúdo feito especialmente por elas. Este livro traz relatos pessoais de seis mulheres atuantes na cena underground brasiliense dos anos 80, 90 e 2000. Entre as autoras, temos a Andrea do Valhalla, a Bianca, que é ex-bulimia, a Zani do Flâmia, a Alice do Gulag e a Ludmilla do Estamira. E através desses relatos, vocês terão um panorama geral da cena brasiliense dos anos 80, 90 e 2000. É um livro bem interessante, tem algumas fotos nele, né? Os relatos são muito legais. Eu já li alguns deles, eu vou te confessar que eu não li o livro inteiro, mas pelo que eu li, já nos dá uma noção da luta dessas mulheres diante do underground. Não é fácil. E aqui, o importante documento da história do underground brasileiro. Se você conseguir esse livro aqui, e já tem um bom tempo que ele foi lançado, ele foi lançado em 2010, mas talvez você ainda consiga em algum selo, ou até mesmo com as meninas que escreveram e participaram dessa coletânea de relatos. Meus amigos, meus amigos, agora chegou a hora do audiovisual. E dessa vez, nós traremos um videoclipe muito bacana aqui, que o Fabiano Teles nos mandou lá de Berlim. O Fabiano, pra quem não conhece, é também membro das bandas Sodomais e Hell Command, bandas importantes dos anos 2000 na cena underground brasileira. Hoje, esse nosso camarada mora em Berlim e ele está com um novo projeto que desde 2014 ele vem trabalhando. É o projeto satan warship. O som desses caras é uma das sonoridades que mais me agradam no metal extremo. É aquela fusão ali do thrash, do heavy, do metal punk junto com a música extrema. Com uma boa produção audiovisual gravada no estúdio, mostrando toda a sua garra e energia com seu metal old school. Vale a pena demais conferir. Os caras já tem um full álbum lançado em 2020, que é muito bom, viu? Esse álbum foi gravado com o ex-batero do Morgoth e do Destruction. Um excelente trabalho para fãs de bandas como Midnight e Bewitched. No destaque do subterrâneo de hoje, teremos a banda do Rio de Janeiro Sutura. Caras, tem um bom tempo que eu estou querendo apresentar essa banda para vocês. Os nossos amigos do Sutura nos enviaram o material deles já tem um tempo e eu estou querendo encaixar eles na nossa programação e só agora eu consegui trazer esse material importante para vocês. o Sutura é uma banda fluminense de Nova Friburgo. Esses caras aqui, meus irmãos, esses caras lançaram um álbum agora em 2020 chamado Down of the Cursed Souls. Meus amigos, que sonzeira, viu? Se você é fã daquele dash metal anos 90 praticado lá na Suécia, assim como Antômbed, Edge of Senned, o primeirão do Marduk, você vai ficar louco com essa banda. porque os camaradas têm aquela sonoridade com aqueles timbres suecos e eles mandaram muito bem nesse lançamento. Uma pegada incrível, riffs empolgantes e uma bateria muito bem estruturada faz com que você bata a cabeça infinitamente com a musicalidade agressiva dessa banda. Old School Death Metal muito bom mesmo, galera. Trampo muito bem feito, estruturado, com riffs fantásticos e aquele timbrão bem sueco. O álbum matador. Se você curte o Death Metal do começo dos anos 90, esse é um material imperdível. Se liga aí, faça contato com os caras e adquiram esse material. Agora, meus amigos, é hora de fazer uma indicação de um canal muito bacana e parceiro nosso que é o Heavy Metal Online. O Heavy Metal Online é um canal de caratinga aqui em Minas Gerais comandado pelo meu amigo Klinger Carlos que já fazem quase 10 anos que ele está no comando do Heavy Metal Online. O Heavy Metal Online é um canal dedicado a bandas de todos os estilos do metal. Heavy, Trash, Death, Punk, Rock and Roll. Eles fazem diversas coberturas de festivais e shows, entrevistas. E uma das coisas mais legais do canal são os documentários dirigidos pelo Klinger Carlos. Nesses documentários eles fazem abordagens a temas polêmicos e delicados. Então vale a pena demais conferir o canal, tem uma programação muito boa. agora nesse momento da pandemia o canal Heavy Metal Online está fazendo somente as lives na segunda-feira com diversos convidados e uma programação bem legal. É uma live que vale a pena ver. Então se você ainda não conhece se liga lá, se inscreva, ative as notificações e valorize esse canal que é muito importante para a cena brasileira. Um abraço para o nosso amigo Klinger Ray. Galera, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse quadro Dicas do Subterrâneo. Se você quiser mandar o seu material entre em contato com o e-mail que está aqui. Peço a vocês encarecidamente dá uma força para o canal. Se vocês puderem fazer qualquer colaboração financeira façam e se não puder simplesmente se inscreva, curta, compartilhe o nosso material para mais pessoas. Ative as notificações que isso valoriza demais o nosso trabalho e impulsiona para mais e mais pessoas. Um abraço para todos vocês e até o próximo Dicas do Subterrâneo. 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 Dicas do Subterrâneo.